O que os amigos de Daniel escreveram, levou ele pra cova. Tantas vezes você já feriu alguém com suas palavras lá no Facebook. Cuidado com o que tu escreves! Porque a Bíblia diz que até pelas suas palavras, no juízo final você vai pagar o preço. Daniel foi pra cova por aquilo que seus amigos escreveram pra Awei. Mas ainda bem, que Daniel escapou. Daniel sobreviveu, aí o rei disse, agora quem vai escrever sou eu. Pegou não, tá voando, vou repetir. Não, vale não, vou repetir pra tu dar um glória. Escuta, os amigos de Daniel, amigos, escreveram. O levou pra cova. A escrita daqueles camaradas, levou Daniel pra cova. Mas ainda bem que Daniel escapou e o rei disse, quem vai escrever agora sou eu. Aí o rei disse, agora quem vai escrever sou eu. Toda a terra, debaixo do meu reino, trema e tema diante do Deus de Daniel. Porque ele livra, salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Minha filha, se não tem nada pra falar, esconde o dedo. Procura um prato pra lavar, o ovo pra fritar, a única coisa. Interessante. O que a mãe escreveu foi um edito de morte. Fez Israel pensar que ia morrer. Quantos que estão me ouvindo aqui, que já foram feridos, por escritos, por comentários, por directs. Sua opinião sempre será bem-vinda quando ela for solicitada. Mas por que que eles fazem isso? Porque não tem a graça de Cristo. Escreve no Face com a facilidade da tecnologia pra destruir vidas. Enquanto Jesus escreveu na areia, livrou a mulher da morte. Tem gente que tá voando, sabe? A mente é assim. Não dá conta de pegar. Eu vou repetir. Enquanto tem a facilidade da tecnologia pra fazer o reino crescer, pra fazer o reino avançar. Faz um resumo da escola dominical. Faz um resumo. Escreve uma música, pelo amor de Deus. Tá triste, minha filha? Tô. Foi traída, fui. É na tripulação que você vai fazer grandes composições. Escreve lá o que pode abençoar alguém. Agora, tem a facilidade da tecnologia, não edifica ninguém. Jesus escreveu na areia. Livrou a mulher das pedradas. Enquanto a nossa geração, o que eles escrevem são as próprias pedradas. É bom.